De todas, baby, que eu já namorei Você é a única que me deixa apaixonada Mulher comportada, mulher boazuda, mulher bonita Mulher fofinha, mulher fina Você me cola, mulher e quando está contigo dá e veja Muita amiga nos odeia, amor e deixa confessar o que eu sinto É que eu prometo dar amor Até dizer mama chega, mama chega Ah, eu prometo dar amor Até dizer papa chega, papa chega Ah, amor é o teclado do meu televisor Sente ou não assisto novela Se por acaso ter corte, amor eu vou acender vê-la Se por acaso vê-la apagar Já que é tempo de lua Vamos sair pra lá fora Aproveita a luz da lua Lua, mama Teu beijo anima tipo mel Ai, ai, ei Amor deixa eu te confessar O teu corpo me cura Eu prometo dar amor Até dizer mama chega, mama chega Ah, eu prometo dar amor Até dizer papa chega, papa chega Ah, eu prometo dar amor Até dizer papa chega, papa chega Ah, eu prometo dar amor Até dizer papa chega, papa chega Ah, eu prometo dar amor Até dizer mama chega, mama chega Ah, eu prometo dar amor Ah, eu prometo dar amor Até dizer papa chega, papa chega Ah, eu prometo dar amor Tchau, tchau